Mas, seminarista, depois padre, até que ponto as pessoas não entendiam e criticavam. DJ, vai rezar, vai fazer alguma coisa, o pessoal falava muito. Nunca tive essa crítica até então. Olha que coisa. Era muito pra eu encontrar. Eu tinha um reitor que era terrível. Ele ainda tá vivo? Tá, eu faço questão de falar que ele era mesmo. E aí, uma das únicas coisas que ele nunca implicou na minha vida foi a balada santa. Não sei se é porque eu tocava e ele dançava pra caramba. Ah, ele dançava? Ele dançava muito. Eu fazia muitas festinhas internas, seminaristas. A gente tinha chamadas noites de talento e sempre terminava com balada santa. E sempre fui muito incentivado por muita gente. Hoje, algumas pessoas têm um pouco de preconceito. Hoje? É. O preconceito, assim, não acha ruim o padre DJ. Mas eles acham que não tem espiritualidade. Então, às vezes, alguns eventos me boicotam por não achar que não tem espiritualidade. Assista os meus shows. Isso. Tenho dois shows no EDJ, que rodam no meu YouTube. E você vê lá como é a espiritualidade. É um show com músicas católicas, como outro show qualquer. É um padre que, no início e no fim, dá bênção, que reza, que prega. Então, tem espiritualidade, sim. Você que está perdendo tempo de não levar o padre DJ no seu evento. Mas muitos se encantam. Eu já toquei para 30 bispos e 200 padres em um evento. E você vê bispo fazendo trenzinho, dançando. Mas aonde isso? Foi nos folclores que a gente estava tendo em reunião do setor juventude. E eu fui lá para apresentar, não sei o que que era, só para falar sobre a balada santa. E o bispo, na época, virou para mim e falou assim, você vem aqui falar de balada santa e não vai tocar para a gente? Tive que correr aqui em São Paulo, pegar tudo meu, levar para lá e tocar. E para eles de noite. Mais de 200 padres e 20 e poucos bispos, meu filho. Pai, o negócio é testado, entendeu? E, assim, por onde passo, muitos falam, nossa, padre, eu não imaginava que era assim. E quando me vê celebrando, pregando, celebra-me de cura, essas coisas, eu falo, nossa, o senhor é padre mesmo. Eu falei, é, sou padre mesmo. Exerço meu ministério. Agora aqui tem um monte de coisa do senhor aqui em tudo quanto é lugar, rapaz. Olha que coisa legal. O senhor foi no Jô Soares? Foi o primeiro lugar que eu fui. E aí? Foi maravilhoso. Como que foi isso? Ele ficou sabendo que tinha um padre de dia? Foi. Assim, sempre foi a se despertar, né? Um padre de dia, né? E, na época, lá naquele momento da Adriele, passou uma mulher chamada Helena Crepan. E eu estava em Portugal. Tinha ido pregar um congresso, Mariana, na Hungria. E voltei, passei em Portugal, em Fátima, para agradecer. E dois dias depois eu vinha para o Brasil. Estava terminando, eu fiquei 12 dias lá, na Europa. E aí ela me ligou, eu estava no pátio de Fátima. E o engraçado é que eu tinha entrado no santuário, ajoelhado, e eu vi câmeras de TV, microfones, rádio, vi tudo isso na minha frente. Falei, que estranho. O que será isso? E aí, quando eu saio, essa mulher me liga. Preciso muito conversar com você, quero te fazer uma proposta, vou te botar em tudo quanto é canal, não sei o que. Eu falei, epa, calma, calma. Acabei de se receber aqui. Marquei com ela quando eu vou, vou chegar no Brasil sexta-feira e marquei com ela na terça, semana seguinte. E ela me apresentou uma proposta de fazer uma agência ação comigo para me levar nas redes grandes. De cara me levou no Jô. Ela falou assim, eu te fiz essa proposta porque uma amiga minha, que é jornalista do Jô, me perguntou sobre um pad de DJ, se era verdade e tal. E aí eu apresentei a proposta e fui, fui no Jô. Nossa. 2011. Foi muito inteligente, foi muito engraçado. Onde tive uma oportunidade imensa de falar dessa evangelização. E ali expandiu muito, porque ali eu fui em muitos outros lugares. Ah, imagina. Há dois anos atrás, três anos atrás, gravei Danilo Gentili no The Noite. Mas foi o The Noite ou foi o outro que ele fez? The Noite. Ah, o The Noite? Eu fiz duas semanas de The Noite seguida, até o Natal. Ele faz uma temporada de Natal. Eu abri a temporada com a entrevista e aí ele fala assim, Padre, só fica comigo até o dia do Natal. Eu falei, fico. Eu participei de todas as entrevistas. Fizemos uma cristoteca maluca, a coisa mais louca do mundo que eu vi, porque eu estava dentro do hospício, que ele levou aquelas personagens doidas que tem lá, né? Um tal de Tom no Moletom, que é até aqui do Grajaú. Figuraça, figuraça. Levou o Maguinho Ceará. Sim, o Maguinho. Maguinho, eu amo o Maguinho. Eu falei, não acredito. Ele foi de Jesus Luz, ele botou uma túnica branca cheia de pisca-pisca. Estou vendo aqui. Estou no Moletom de Roberto Carlos, uma japinha lá, bem loucaça. Ela não sabia se ela era Simone, se ela era o que que ela era. E se eu tocando lá? E eu fazendo assim a bagunça, né? Papai Noel pulava do teto porque ele não deixou entrar. Foi uma bagunça. Mas você sabe que foi um programa inusitado, assim. Por quê? Com toda aquela coisa, eu fui muito respeitado. Ele me prometeu. Ele falou assim, nós não vamos te desrespeitar em momento algum. O Diguinho, às vezes, soltava uns palavrões. Ai, pá, desculpa. Eu errei. Era tudo com muita comédia, assim. Eu participei mesmo de todas as entrevistas. Ele sempre me pediu opinião e tudo. E teve até um momento lá de uma entrevista que ele estava entrevistando uma vidente lá, um negócio assim, né? Aí ela falou assim, ainda aquele cara ali, que você adivinha? Porque ele é muito cínico, né? Ele me lembro muito. Aí ela falou assim, ah, ele é um personagem e tal. Não, ele não é personagem. Ele é padre mesmo. Ele está aqui participando conosco como padre, porque a licença do Natal e tal. Ela, não, ele é um personagem. Mas essa coisa da religiosidade dele tem a ver com a avó dele paterna. E eu olhando para a cara dela assim, eu estou totalmente errado. A vidente falou. Aí, menino, quando acabou, veio o Danilo e o Roger, assim, em cima de... Padre, ela acertou, eu falei assim, olha, minha religiosidade é da minha avó materna. Minha avó paterna era batista, ele nem entrou no ar. Você acredita? Eles cortaram. Não entrou, cortaram. Eles cortaram. Ah, não quiseram botar a vidente para errar. Para errar, né? É um respeito até comigo também. Sim, claro, claro. Mas você vê, assim, foi uma parceria muito, muito engraçada. Eu converso com ele até hoje, assim, ele sempre muito legal. O Danilo é bem gente boa. Mas o senhor pretende, assim, gravar coisas novas? Como é que está aí? Eu estou preparando. Eu e meu produtor, a gente está... As últimas que o senhor gravou seriam quais? A última mesmo foi a Terra Seca. Eu lancei Terra Seca, agora Deus do Mundo fez. Certo. A do Frei Gilson também, que é uma bomba muito. E eu tenho alguns produtores que, com parceria, me dão e eu toco músicas deles também, levo para o programa lá. Eu vou muito no Dunga, né? Eu gravo uma vez no Dunga. E aí faço. Mas eu estou... O senhor, junto com o produtor, fez um remix. Isso. Eu falo, vermelho, eu quero fazer esse remix aqui. E aqui tem ao vivo o senhor tocando? Tem, no IDJ. Aí eu lancei na Terra Seca aí. Olha só, Lulemon. Nós dançamos muito, hein, isso aqui, amor? Rapaz, nós dançamos muito para lá da Santa, viu, pai? É. É muito bom, né? Caralhão, rapaz. Nunca levei um papo de DJ, não foi rapaz. Pois é. Olha só. Eu já toquei em Natal, já toquei em Recife. Sim. Agora, é impressionante que no palco o senhor se realiza, né? Fazendo essa animação para a juventude. Vem toda aquela energia. Olha só, rapaz. Olha. Perfeito, hein? É profissional, né, mano? Vem vermelho é maravilhoso. Mas que legal. Ele é muito minucioso, vermelho. Se eu mandar uma coisa assim e ele vê que não está legal, ele não faz, não. Padre, eu não vou fazer. É meu nome, é seu nome e ele não faz. Eu tenho que ir para os secundários. Olha só, que maravilhoso. É, ele vem minucioso, ele faz coisas de profissionalidade mesmo. Agora eu vou fazer um... O pessoal que é mais antigo vai lembrar dessas daqui, viu? Nossa. Cara, isso aqui eu toquei demais no rádio. Não vai lá da frente. Essa aí é bombada, né? É, isso aqui eu toquei demais no rádio. Olha, esses glintão assim, ó. O que ele estava fazendo? É ele mesmo, o Matso. Matos no zão. Eu toquei muito isso aqui, rapaz. No rádio. Eu acho que eu mandei uma vinheta para você, não mandei não, porque tanta gente me pedia a vinheta de Balada Santa. E sabe o que eu percebo, assim, é que essas músicas que o senhor lançou na época da Balada Santa se tornaram vinhetas iniciais de muitos programas católicos de rádio. De rádio. Eu percebi isso. Não é? É. Com certeza. Muita gente fala. Muita gente fala isso. Às vezes eu estou em missão, que eu estou em algum lugar, eu ouço, eu falei, uai. Ah, eu escuto, né? Eu escuto. Tipo, a introdução da música, o pessoal acaba utilizando para fazer uma vinheta de um programa e tal. E, cara, olha que legal isso aqui, rapaz. Muita coisa mesmo. Outro lugar nos Itálios, eu fui no Raul Gil, eu paguei um micasso no Raul Gil. Mas por que pagou mil? E foram, irmãos, nós fomos em seis ou sete padres, era dança do banquinho. Eu fui o primeiro a sair com o banquinho. E o banquinho? Peguei o meu banquinho e saí de mansinho. Foi o primeiro? Fui. Quem eram os outros? Mas o Pateta ficava dando cola para o padre daqui e para o padre daqui. O padre Antônio Maria do meu lado, eu não vou negar. Ah, é, não vai. E o padre de cá era o padre... Ai, meu Deus. Não sei o nome dele. Saiu da canção nova, é... Cleidmar. Ah, o padre Cleidmar. O padre Cleidmar me pedia de cá. Era o padre Alessandro, Frei Rinaldi, Juarez, doidão. Sim. E eu, Antônio Maria. Mas, rapaz... Não é fome. Aí foi o primeiro a sair com o banquinho. Foi o primeiro a sair. Até o pessoal da paróquia na época juntou todo mundo para assistir. Quando sentaram que ligaram, eu estava saindo com o banquinho. Meu Deus do céu. Me caço. Ok. Isso aqui, ó. A balada santa está aqui. Mas que maravilha, rapaz. Está nos extremos todos, você acha? Nossa, isso daqui a gente tocou demais, não sei o que é. Às vezes eu mando o vermelho fazer uns remédios diferentes. Eu não aguento mais tocar, se muda aí. Agora, padre, é... Eu não aguento mais... Legenda Adriana Zanotto